São raras as vezes, pessoalmente, que eu concordo com uma medida, um relatório do Partido dos Trabalhadores, mas, dessa vez, concordar com o relatório do senador Paulo Rocha, da não necessidade de apresentação, de certidão de quitação trabalhista, do comprovante de pagamento de FGTS, de certidão negativa de débito com a União, e de pagamento de ITR, realmente são burocracias desnecessárias. Me surpreende que o senador tenha incluído isso em seu relatório, não saiu assim da Câmara, mas concordo e oriento sim. Parabenizar tanto o autor como o relator, deputado Vinícius Porte, deputado JHC, aliás, aproveitar a ocasião que estamos votando um projeto do JHC, parabenizá-lo pela vitória nessas eleições de 2020. A parte ruim que deixará de ser nosso colega, apesar de todas as divergências, é um parlamentar muito competente, já foi membro da mesa diretora, e, sem dúvida nenhuma, seguindo seus ideais, fazer uma boa gestão. Vou colocar alguns pontos do projeto importantes na minha avaliação. Primeiro, essa questão do investidor anjo. No Brasil, o Brasil é o único país em que o investidor anjo toma os riscos como se fosse administrador da empresa. Ou seja, a própria definição de investidor anjo é alguém que financia aquela atividade, financia uma startup, financia uma ideia inovadora, para ver se aquela ideia floresce. Se ele tiver prejuízo, ele arca com aquilo que ele investiu. Se a empresa tiver lucro, aquele investimento dele se converte em participação. Mas ele não responde pela quebra da empresa, pela recuperação judicial, por eventuais processos trabalhistas, dívidas tributárias, justamente porque ele está de fora da administração. E o marco das startups, de maneira muito competente, colocada pelo deputado J.H.C. e pelo deputado Vinícius Poit, está blindando ali o investidor anjo desses ônus. Mais do que isso, no Brasil, como já foi colocado aqui, a chance de uma empresa falir é muito alta. Em até cinco anos, o levantamento, salvo engano, do SEBRAE, a chance de você falir no Brasil é de até 60%. De você fechar as portas em até cinco anos abrindo uma empresa é de até 60%. E é sempre bom lembrar também de um dado interessantíssimo do SEBRAE, que quando a gente fala de empresa ou de empresário, a gente não está falando de um magnata, a gente não está falando daquele estereótipo, né? De um cara que está lá fumando um charuto, com uma cartola, explorando o trabalhador. 99% dos empresários brasileiros são micro e pequenos empresários, que são os responsáveis pela geração de mais da metade dos empregos do país. Agora, para fazer um paralelo da chance de você falir, como eu disse, é de 60%, seis em dez ou três quintos, a chance de você ser pego, por exemplo, num crime de homicídio, a chance da polícia descobrir que você é o autor de um crime de homicídio é de 8%. Ou seja, infelizmente, no Brasil, vale mais a pena você assaltar e matar o dono da empresa do que você abrir a empresa. A chance de ser bem-sucedido é maior e eu acho que o marco das startups vem muito para melhorar esse ambiente de negócios. E mesmo com todas essas dificuldades impostas a empresas, a startups brasileiras, no Brasil, o Brasil é o país que fez florescer grandes startups que se tornaram grandes empresas como o iFood, o Nubank, a 99, enfim. E são medidas simples, mas que têm um grande impacto na ponta, como a facilidade para você abrir e para você fechar a empresa, simplificar o registro de marca, que é outro ponto trazido no projeto, simplificar o acesso ao crédito, simplificar pagamento de tributo. Aliás, o presidente Luiz Miranda, que muito se interessa pelo tema tributário, nesse ano a gente já poderia ter votado uma simplificação tributária para todos os setores, é uma maluquice que a gente tenha um sistema que se chama Simples, para facilitar para o pequeno empresário, mas que para todo o resto seja complicado, que para todo o resto seja um sistema complexo. Então também fica o meu apelo para que a gente analise, estude e aprove reforma tributária e que seja uma reforma tributária como o marco das startups ligada ao século XXI, que não tenha ideias do passado já superadas, como o CPMF, de oneração de indústria, taxação de PIX, taxação de livro, imposto do pecado sobre cigarro, bebida e açúcar, que seja uma tributação de fato moderna e simples. E aí E aí